Gente, vocês ficaram... Meu Deus, por que que vai fazer uma festa de casamento junto com o aniversário da menina? O aniversário de Liz vai até um determinado horário. Acabou o aniversário em futebol, a gente vai aproveitar a ida da família, dos amigos, pra poder estender uma festa de casamento que não tivemos. Por quê? Porque eu não tenho capacidade mental, psicológica, para fazer uma nova lista, convidar todo mundo de novo para outra festa. Porque o estresse que está me dando para fazer esta lista de 700 convidados... Meu amor, minha menstruação já desceu três vezes a space. Que as pessoas metem o louco e metem todo mundo no negócio, toda a convivação do e-mail. Não façam isso, gente. A gente se vai barrar, tá bom? E é isso, galerinha. Aniversários agora, só surpresa. Que eu não preciso me envolver. Ou os 15 anos da menina. Entendeu? Por quê? Ai, por isso que eu falei que era fazer apenas um bolinho e os balões. Eu falei várias vezes, várias. Só pra vocês entenderem que vocês estão aí, Glória, faz o que você quiser, o dinheiro é seu. Gente, não é sobre isso, não. Se eu quiser fazer outra festa desse jeito, se eu quiser fazer a festa com casamento, se eu quiser fazer a festa sozinha, eu faço. Eu tô falando do estresse que é a questão de lista. Porque a gente fica constrangida com as coisas que acontecem, pô. É uma parada que cansa a gente psicologicamente, entendeu? Não é sobre eu estar fazendo aniversário de Liz com a minha festa de casamento. Não é isso, não. Isso também. Isso aí, meu amor, tá muito bem resolvido, amor. Festival, vocês se preparem.